Bom, estou aqui no pátio da Batistela Scania, aqui no Paraná, em Curitiba, ou seja, São José dos Pinhais. Batistela Scania tem sempre uma pertinho, tem em vários lugares. Tem aqui, tem em Ponta Grossa, aonde mais? Ponta Grossa, tem Cascavel e Cordilheira Alta. Tem sempre uma pertinho de você, vale a pena a visita, conhecer um pouquinho mais da equipe, da empresa, conhecer a forma séria que a administração leva o Grupo Batistela também, peças, acessórios e oferta Scania é o que não falta. Amanhã já não está mais aqui. Amanhã já não está mais aqui. Rapidinho, o giro aqui é muito... Isso, por quê? Eles conseguem ter preço, taxa, fazem uma negociação especial para você, então vale a pena a visita. E se está aproveitando agora, está vendo o programa, encontrou o Scania Ideal, liga e aproveita. Você parou mais uma oferta boa, né? Mais uma oferta boa. Olha lá, presta atenção, manda a configuração para eles. Esse é um R400 2004 2004, 4x2 com terceiro eixo. Já pronto para você levar. O preço eu não vou nem falar, agora você vai falar da taxa. Taxa de juros de quanto aqui? Aqui eu consigo a 0,99 ao mês. Repete para ele lá, vai. 0,99 ao mês. Começou o domingo bem, com taxa de 0,99 é o seu domingo de sorte. Quer fechar negócio agora? Vamos fazer uma coisa? Liga para a gente ou então acessa o nosso site. Quer uma outra configuração aí para deixar a sua frota mais completa? Então acessa aqui, superzerado.com.br. Bom, pelo que eu estou vendo de pneu aqui, está impecável. Vai também, é 2006 isso aqui? 2006, 2006. Dá uma olhada nele, não parece não. O estado de novo para você levar aqui é um P94. P94, 310 cavalos, 4x2. Você exagerou isso aqui, isso foi bonito, hein? Esse foi bonito. Pronto para você levar agora. Está aqui na Casa Bastel Scania, no Paraná. Aí já sei, você fala, nossa, está lindo. Era esse que eu queria. Mas será que está caro? Está caro nada, né? Preço especial. Cara, é nome japonês. Aqui na Bastel Scania você vai encontrar a condição ideal para bater o martelo. E nesse domingo, só nesse domingo, taxa de juros de quanto? De 0,99 ao mês. Você falou o que ia falar, você falou na taxa de quanto? 0,99 ao mês. Pelo amor de Deus, já estou vendo o telefone tocando. Nem louco aqui. Mas você posta isso na ligação que você vai comprar a sua Scania hoje. 0800-7700-059 é o telefone da Scania. Liga agora e aproveita. Você estava esperando um super zerado Scania. Pronto, está aqui, coisa linda. A gente separou um filézão para o nosso amigo de casa, hein? Mas esse caminhão é um filézinho, hein? Presta atenção na configuração dele. É um R124 360 4x2. Caminhãozinho que só puxou o baú. Qualidade superior. Está pronto para ele levar, não tem dor de cabeça. Com certeza. Não tem nenhum problema. Garantia de fábrica, inclusive. E o melhor, quer saber o preço da Scandinávia? Olha, de R$ 145.000 por R$ 130.000. Está olhando para o seu novo Scania, hein? Quer financiar? Vai encontrar uma taxa especial? Vai dar uma entradinha e o saldo em até? Até R$ 60.000 mesmo, com as melhores condições do mercado. Liga para a gente ou então acessa o nosso site superzerado.com.br.